O Dia Internacional Prossigo o mesmo caminho É o dia da mulher Eu abracei o Adãozinho Mas para este pessoal A estrada não tem espinho E pra toda mulherada E para o povo deixar que anda Hoje eu trouxe o meu carinho Hoje trouxe o meu carinho E as coisas boas requer Vai um abraço Para os solteiros Vim para o que der e vier No Dia Internacional Eu queria ser chover E eu vou te dizer o que eu acho Que que adianta tu ser macho Se não tiver uma mulher Se não tiver uma mulher Deu no assunto que eu queria Porque a mulher para o homem É a fonte de alegria Eu digo para vocês Flores lindas eu daria Nisto eu entrei o meu nome Não existiria homem Se a mulher não existia E as mulheres daqui E a mulher não existia Iremia minha missioneira Dedico o verso pra ti As mulheres aqui presente E o verso desse guri E uma moça faceira Que as melhor da gaitera Maria Celui A Maria Celui É um exemplo de gaitera Pra te arranjar casamento Foi para as bandas Me troneira E eu por ser mais de um esperto Arranjei a companheira Vou te dizer como é Foi na terra de Bagé A rainha da fronteira A rainha da fronteira E toda mulher tem brilho Eu tenho minha mãezinha Que cuidou deste potrinho São tias e são os avós O meu cavalo e o ensino Deus te deu grande troféu E eu vou tirar o meu chapéu Para as mães de nossos filhos Para a mãe de nossos filhos É uma estrela que brilha Eu já estou ficando velho Com a minha melena tordilha E eu já estou ficando velho Com a minha melena tordilha E que para os nossos filhos Tem a minha melena tordilha Tem a mulher missioneira Tem a mulher missioneira Mas como diz você Tem a aslada fronteira Primeiro Deus fez o homem E a trova é mais campeira Eu não quero ser pior Depois uma ideia melhor A mulher como companheira Mulher como companheira Na mulher eu levo fé Deus abençoe a mulher Seja assim se Deus quiser Para socorrer um filho Caminha longe de a pé Amor Feita a costela do homem Nesteu empenho Meu nome Tinha que ser o de filé Tinha que ser o de filé Nos versos desse festança Não gosto de boiolice De frescura Ou de vingança E essa tecnologia Atrova a minha herança E o verso a gente faz Só mesmo a mulher é capaz De gerar uma criança De gerar uma criança Até fico emocionado Mulher por a companheira Que nos segue lado a lado Ela protege seu filho O mesmo filho sendo errado Eu peço ao meu patrão Pra não mandar a danção Para o seu ventre sagrado Para o seu ventre sagrado As mulheres têm seu valor As mulheres têm seu valor Pra cada uma que presente Vai nosso botão de flor E a minha E.I.M. E a minha E.I.M. Vai ser o meu eterno amor Pra os meus amigos guerreiros E a Ivone da Silva E a Ivone da Silva Medeiros Fabricou esse trovador Padre poste trovador Graças ao pai das alturas Agradeço a minha E.I.M. Agradeço este baixinho Por cultivar a cultura Por enquanto nós viver Esta trova nos segura Seja lá o que Deus quiser Agradeço a minha E.I.M. Agradeço a minha mulher Que há trinta e cinco anos Me atura A trinta e cinco anos Ela gosta da cara tua Feliz é um senhor Que é mamada Por uma girua Meu CD tá dez real Que eu vou oferecer na rua Parceiro tu facilita E trova pra ser bonita Não precisa ser na rua Não precisa ser na rua A fora é uma coisa rara Eu agradeço cantando A minha esposa amada Se a tristeza vai lá em casa Ela chega A tristeza dispara Agradeço este momento Nós fizemos um juramento Que só a morte se para Que só a morte se para Que coisa a mãe A mãe Você wanti Me ama Além da minha mãezinha, você é quem prepara a janta. Vou cantar verso pra ti, secolha aquilo que planta. Pois é minha esposa amada e deve ser bem tratada como se fosse uma santa. Pois é minha esposa amada e deve ser bem tratada como se fosse uma santa. Na tua frente eu me poncho pra cuidar da minha casa, trabalho que me desmancha. Eu vou dizer pra vocês, nem que me prepare um gancho. Quando eu estou viajando, minha esposa fica cuidando e dando moral pro rancho. E tendo moral pro rancho, ela merece moda mil. Pois as mulheres gaúchas, só elas aguentam frio. Da costela do Adão, foi nossa prenda surgiu. E comigo ela puxa, que é mais feia das gaúchas, é mais linda que a Miss da Azul. Mais linda que a Miss Brasil, eu te digo nesta fita. É mais feia das gaúchas, é mais feia das gaúchas. Por que esse povo gaúcho, eu falo e ele acredita. Venha aqui no Rio Grande, que aqui o mundo palpita. E da minha ideia puxa Porque a prenda gaúcha No mundo ela é mais bonita E porque é mais bonita Nós temos nossas amadas Porque o homem sem mulher Às vezes não vale nada As prendas nossas gaúcha Eu não vi contar piada Um pensamento requer Um beijo às mulher Que é tão presente e enxagrada